Bom dia! Bom, hoje é segunda-feira, a gente começa a organizar as coisas aqui O que vai ser feito da semana, organizar a agenda e tal Mas eu já começo toda enrolada Lembra que ontem eu tava enrolada pra editar o vídeo que foi ao ar ontem Eu tava editando no mesmo dia Então hoje vai de novo Hoje eu tenho que editar ainda o vídeo que vai ao ar hoje ainda E assim, tem que editar rápido porque demora muito pra exportar Eu calculei que esse vão ser umas 3 ou 4 horas exportando Porque é o da Canada's Wonderland Então eu sei que tem muita coisa pra mostrar Então eu imagino que vai ficar grande e tal, muita edição É ruim começar a semana assim, né? Eu gosto de começar organizando, vendo a agenda e tal Mas não dá E hoje à tarde tem um eclipse solar aqui Não sei se vocês ficaram sabendo Mas vai ter um... Bom, quando vocês veem esse vídeo já rolou, né? Não sei se vocês ficaram sabendo sobre o eclipse solar aqui no hemisfério norte Em algumas partes dos Estados Unidos A lua vai cobrir o sol por completo hoje à tarde Então o dia vai virar noite por alguns minutos Mas aqui em Toronto, infelizmente, a gente não vai vê-lo completo Mas se eu não me engano, 75% Então o sol vai estar 75% coberto pela lua hoje Eles calculam que mais ou menos as 2h20, 2h30 da tarde Então eu devo ir lá pro jardim tentar fazer algum time-lapse Alguma coisa, mas não tô com muita esperança Porque fotografar e filmar a eclipse não é pra amadores É muito difícil E eu não vou poder nem olhar direito Porque eu tinha ouvido falar A gente tinha ouvido falar e tal Mas a gente deixou pra lá E assim, hoje só se fala nisso agora Só que você não pode olhar diretamente pra ele Você tem que ter um óculos especial E a dica que aconteceu com esse óculos Tá esgotado em todas as lojas Ninguém mais consegue comprar o óculos Então não vou poder olhar pro eclipse Vou tentar captar pela lente Depois dar uma olhada Mas perdi a festa Gente, uma outra coisa que eu queria fazer hoje Que já tô muito atrasada são os comentários Não sei se eu vou conseguir Já que eu tenho esse montão de coisa pra colocar em dia Então eu já queria pedir desculpa por adiantado Se eu ainda não tiver respondido quando esse vídeo for ao ar Que eu tenho me sentindo muito culpada Que eu tenho recebido muito comentário Muita coisa que eu queria responder e tal E ainda não pude parar pra responder É uma correria isso daqui, gente Fazer vlog diário é corrido Aliás, tem duas coisas que eu queria contar pra vocês faz tempo Eu não tive nem tempo nem de contar no vídeo Vocês lembram há umas... Gente, já tem duas semanas Vocês lembram umas duas semanas atrás Quando eu fui no Walmart pela segunda vez Quando os meus sogros estavam aqui? Eu não contei pra vocês Mas naquele dia aconteceu uma coisa muito incrível Assim, muito especial pra mim Eu tava lá no Walmart com o Cris e com a mãe dele E pela primeira vez eu encontrei alguém que me reconheceu do canal lá no Walmart Eu fiquei muito feliz, muito feliz Quem me reconheceu foi a Letícia Super simpática, ela tava lá com a mãe dela E tal, a gente conversou, bateu fotos juntas e tal Eu vi que ela comentou no vlog até Que tinha gostado de me conhecer E eu não pude nem respondê-la ainda Mas assim, foi muito especial pra mim E foi muito legal porque ela me falou uma coisa que eu não esperava assim Ouvir assim, eu sabia que um dia isso ia acontecer Eu esperava ansiosamente pra, sei lá, ser reconhecida Alguém, né, te encontrar na rua Falar que vê seus vídeos é legal Mas ela falou uma coisa muito legal Que ela falou assim Que ela acabou de chegar em Toronto com a mãe dela Ela veio estudar E ela falou que os meus vídeos ajudaram muito ela E me agradeceu E assim, eu fiquei assim Tocada com o que ela falou Porque assim, a gente faz A gente tem um canal no YouTube A gente tem um propósito, talvez E eu gosto E eu gosto muito de mostrar o dia a dia Eu acho que o dia a dia já ajuda pra caramba E eu gosto mais que nada de entreter De ser aquele momento do dia Em que você pode assistir como se fosse uma novela Como se fosse uma série Então eu acho que há várias formas assim De eu contribuir pro dia a dia das pessoas Mas eu não Mas foi aí que eu percebi Assim, que tem um impacto Assim, de Às vezes alguma informação Alguma coisa assim E isso eu fiquei assim Eu falei assim Caramba, que legal que eu ajudei uma pessoa Mais do que eu entrete Que, né Se eu já te entretei Eu já fico muito feliz Mas se eu te ajudo em alguma coisa na sua vida Eu fico muito mais feliz ainda Então assim Eu fiquei muito Eu fiquei muito contente Quando ela me falou isso E a segunda coisa Quando eu não contei pra vocês É que rolou um segundo encontro Por acaso na rua Semana passada Na segunda-feira passada Exatamente uma semana Eu tava andando aqui perto de casa E um casal me reconheceu E foi muito legal Foi muito É muito legal ser reconhecida na rua Pra falar a verdade Foi muito legal conhecer mais um casal Outra experiência incrível De ver como assim De alguma forma As pessoas conhecem a gente Mesmo sem a gente conhecer Foi muito legal Ainda não pude nem contar pra vocês Nem agradecer publicamente Tanto pra Tanto pra Letícia Quanto pra esse casal A Juliana E o nome dele Infelizmente eu não lembro Mas enfim Muito obrigada a vocês Muito obrigada a vocês que assistem Agora vamos continuar com a programação normal Do vlog Tchau 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 Música Boa tarde inteira tentando olhar esse eclipse, como vocês devem ter visto no vídeo, porque acredito que o timelapse não saiu nada, não deu pra ver nada, 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 nada. Algumas pessoas conseguiram projetar e tal, mas ver que é bom, ninguém conseguiu ver nada. Aliás, não sei se vocês já perceberam, mas aqui começa a ficar menos claro. O verão infelizmente já tá mais pra lá do que pra cá, né, então tipo assim, já não escurece tão tarde e tal. Então, agora eu tô indo lá no Starbucks encontrar o Cris, já que a gente combinou de trabalhar lá no Starbucks quando ele chegasse do trabalho de novo, como a gente fez semana passada. E acho que a gente vai fazer algumas vezes ainda essa semana. Música Pô, encontrei o Cris aqui no Starbucks. Pô, não dá pra virar. Com o gimbal é difícil de virar. A gente não conseguiu sentar na janelinha. Eu adoro sentar nessa janelinha, é tão clara. Mas eu já tô com fome, ao invés de pedir café eu peguei um sanduíche. Nossa, tá bem quente. Deve ter pego o... O da Nápis, assim. Aí eu peguei um sanduíche de... Frango de chuva, deve estar apimentado, né. Eu tava com fome, precisava comer, a gente... Não tem que apanhar. Mas amor, hoje em dia foi um desperdício, assim, esse eclipse. Você chegou a ver alguma coisa? De nada, eu saí na hora pra ficar o café. Um monte de gente na rua tentando ver. Acho que todo mundo fingindo que tava vendo alguma coisa. Alguém tinha óculos? Eu vi gente na rua com óculos. Ali não tinha ninguém. Tô tentando ver, assim, projeção. Hum, bom. Hum. Esse chupote é bom, né. É forte. Mas é bom. Hoje a gente comprou sushi pro jantar porque hoje eu não vou cozinhar. Na verdade, acho que, sei lá, quando eu fiquei lá fora por causa do eclipse e tal, tomando sol, não comi direito, não bebi água direito. Tô me sentindo meio cansada, assim, tá com um pouco de dor de cabeça. Então, a gente achou melhor não cozinhar. Hoje a gente trouxe um sushi. A boa notícia aqui é o sushi do Bono, é o da Shoppers. É, ó, fica a dica. Um dia, quando vocês estiverem em Toronto, esse qual é o Sushi Shopping, né, o nome? Sushi Shopping. É um lugar muito bom de sushi, assim, médio, né, não é um lugar, assim, premium, mas é um sushi bom. Eles vendem sushi pra take out, assim, pra você levar pra comer em casa. E o que tem aqui no shopping perto de casa, o que eles fazem? Eles vão montando os combos durante o dia. Se você chegar lá de dia, você pode escolher o combo que você quiser e eles montam na hora lá pra você. Mas quando chega a noite, assim, quando vai chegando perto do horário de fechar, eles já não podem mais cortar se você precisar de algum combo e tal. Eles não cortam combo novo pra você. Mas o que eles fazem, os que sobraram, eles... Os que sobraram, normalmente eles colocam em bandejas e eles vendem muito barato, assim. Fazem uma promoção tipo a de hoje, que você comprava uma bandeja e levava outra grátis. Então, tudo isso daqui, ó, todo esse sushi aqui, foi quanto? 11,95. E é um sushi bom, é muito bom esse sushi. É muito sushi, assim, e pela metade do preço. Então, a gente já percebeu, assim, que fecha às 8. Se você passar umas 7,50, você consegue pegar essas promoções do sushi e comprar um sushi que é muito bom e muito barato. Bom, e antes de encerrar o vlog, uma super dica. Eu acho que eu já falei sobre esse... Eu acho que eu já falei sobre esse canal aqui no vlog, que é o do Alan Por El Mundo, que é um mexicano que viaja o mundo fazendo vlogs e eu acho ele hoje o que faz melhor, né? O canal dele é em espanhol, mas tem legenda, deve ter legenda em português. E também dá pra entender, porque o espanhol mexicano é mais tranquilo de entender. E ele é muito bom, ele é muito bom. Eu acho um dos melhores vlogueiros de viagem, porque ele não só mostra os lugares, ele faz toda uma pesquisa, ele conta sobre o lugar, é muito interessante. E agora ele começou uma série sobre a Croácia. Eu recomendo muito ver, porque a gente ama a Croácia, né? A gente ama, é um país lindo, muito pouco conhecido, mas assim... Nossa, a gente planeja muito voltar à Croácia pra fazer uma viagem de carro, percorrer a Croácia de carro, que a gente percorreu pouco. Mas assim, recomendo muito ver os vlogs dele sobre a Croácia, a gente começou a ver agora. Ele tá soltando agora e tá muito bom, muito bom. E agora ele tá até com um, que é sobre Dubrovnik, que é a cidade onde é a King's Landing de Game of Thrones, onde filmam Game of Thrones. E é a cidade onde o Cris me pediu um casamento. Oh, minha fofura. Enfim, mas assim, recomendo muito, porque tá muito lindo, tá muito lindo. Juntou meu vlogueiro preferido com meu país preferido. Chegar o verão pra acabar o inverno, não pela temperatura, mas pelo dia bonito, pela paisagem. E esse verão a gente não teve... ... ...